O portal HSM na Expo Management 2011, o nosso convidado é Jorge Soto, diretor de sustentabilidade sustentável da Braskem. Ele participou de um debate aqui na estação de conhecimento Sustentabilidade em Foco. E o debate teve como tema a gestão da sustentabilidade como uma vantagem competitiva. E eu gostaria de começar então Jorge te perguntando se o empresário brasileiro já enxerga a sustentabilidade como uma real vantagem competitiva. Patrícia, eu acho que as empresas estão cada vez mais atentas a essa questão da sustentabilidade. Eu acho que o movimento pioneiro é mais das empresas que olham essa questão com longo prazo. A competitividade é mais de curto prazo, então focam em redução de custos. Algumas dessas questões trazem redução de custos sim, como melhoria da deficiência energética, melhoria do uso dos recursos hídricos, redução de resíduos. Mas eu acho que muitas empresas já fizeram esse dever de casa. Por exemplo, a Braskem, nós já reduzimos 62% dos nossos resíduos. Então só para lhe dar uma noção de que algumas coisas já foram feitas por algumas empresas. Mas eu acho que o grande mote da sustentabilidade é a visão de perpetuidade de negócios. E aí é uma visão de mais médio e longo prazo, que a competitividade é o alicerce para tal, mas que precisamos, através da sustentabilidade, buscar uma mudança de maior envergadura. E eu acho que aí tem menos empresas que já estão olhando esse olhado com tanta estratégia, podemos dizer assim. Mas a competitividade está ajudando nisso. E como se aplica na prática, como se instala na prática o início de um processo de sustentabilidade dentro de uma empresa? Bom, primeiro há que haver uma decisão dos acionistas, da alta administração. Eu acho que sem uma decisão forte, vinda de quem de fato tem o processo decisório na mão, é difícil isso acontecer. Há muitas empresas cujos acionistas, por exemplo, a Braskem, da organização da Breche e com participação forte da Petrobras, desde o início disseram, olha, nós queremos atuar de acordo com esses princípios da sustentabilidade. Aí depois disso é necessário ter uma discussão interna do que isso significa, discutir também com as diversas partes interessadas de quais são os principais impactos que a empresa pode provocar e deve controlar, ou do ponto de vista positivo pode ser uma oportunidade. Trazer isso para dentro do dia a dia dos negócios e discutir como através dos negócios isso pode trazer um resultado positivo. E aí surgem ideias, novos produtos, novos serviços, novas práticas, isso se torna concreto. E para que isso aconteça de fato é necessário conviver com esse caldo da complexidade, das diversas relações, dos diversos tempos. Mas é possível sim, e acho que com uma estrutura planejada é possível alcançar bons resultados. É uma questão também de conscientização e educação em nível mais amplo também, você acredita? Para que não só os líderes das corporações, como também as pessoas que trabalham nessas corporações entendam o valor do que está sendo feito em termos de sustentabilidade? Educação é fundamental, seja interna, seja externa. Eu acho que o grande que passa o que está faltando, eu diria internamente, as empresas que já assumiram essa questão, já passaram por um processo de envolvimento dos seus integrantes e dos seus prestadores de serviço também. E eu acho que a educação fez parte disso, eu acho que isso está cada vez mais forte. Mas também é necessário envolver a sociedade como um todo para que o processo de decisão da sociedade, no momento da compra, seja também influenciado. Porque se você coloca um produto com melhores impactos ambientais, por exemplo, nós estamos sentados em um banco de madeira plástica, de madeira feita com plástico reciclado. Nós vamos mostrar em umas imagens enquanto você fala. Isso, nessa madeira, de fato, ela é mais cara do que a madeira tradicional. Mas aqui há milhares de produtos plásticos concentrados que eram resíduos. Isto traz um benefício ambiental, isto traz um benefício para a sociedade, mas ela é mais cara. É necessário que a sociedade, de alguma forma geral, perceba o benefício de trazer para o seu convívio esse tipo de produto, pague um pouco mais por isso durante algum tempo, depois quando aumenta a escala, isso deve tender a diminuir o custo. E, em função disso, tem um benefício ambiental necessário. Para que isso aconteça, é necessário envolver a sociedade, é necessário que a sociedade, no momento, assuma o papel do consumidor responsável e, assim, os produtos mais sustentáveis, podemos dizer, tenham seu mercado ampliado. Em função disso, possam crescer na sua produção e aí baixarem os seus custos e entrarem na competição com os produtos tradicionais, podemos dizer assim. Quais são os principais produtos que a Braskem está trabalhando no momento? E eu também gostaria de saber quais são as principais iniciativas no Brasil ou no mundo que você destacaria em relação a empresas que veem a sustentabilidade já com uma vertente competitiva? A Braskem decidiu ter uma estratégia voltada para produtos de origem renovável. Nós já, no ano passado, introduzimos o polietileno de origem renovável, o etanol de cana-de-açúcar, é a matéria-prima. Anunciamos para o ano que vem, para 2013, desculpe, o polipropileno de origem renovável e tem um conjunto de pesquisas direcionadas para essa linha de atuação. A origem renovável traz um benefício ambiental por capturar gás de efeito estufa, que é um dos provocadores das mudanças climáticas. Ou seja, é um foco bastante forte nisso. Contudo, os produtos da Braskem, a boa parte deles se direciona aos plásticos e os plásticos em si, pela sua leveza, já trazem um benefício para a sustentabilidade. Você veja que as coisas hoje, quanto mais leve, melhor, porque quando você transporta de um lado para o outro, você consome menos combustível. Por exemplo, o carro mais leve consome menos combustível. Ou seja, tem um conjunto de características dos plásticos que já traz o lado da sustentabilidade. Nessa cadeia, há um conjunto grande de empresas que focam as questões de sustentabilidade de uma forma mais forte. Posso citar, no mínimo, dois conjuntos de iniciativas. Uma, o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. Outra, o Pacto Global, uma iniciativa da ONU que busca ampliar o uso dos princípios da sustentabilidade nas empresas. No Brasil, no Pacto Global, já tem quase 400 empresas. No Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, em torno de 60 empresas, todas as grandes estão lá. A Braskem, a Odebrecht, a Petrobras. Ou seja, são empresas que já decidiram, de alguma forma, concretamente, contribuir para a sustentabilidade. Muito obrigada pela sua entrevista. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão. O que é o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável? O que é o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável?